E aí galera do YouTube, eu sou o Dioi do canal Mangatube E galera, dessa vez mais um vídeo de review com o mangá que foi lançamento aqui no Brasil E estamos falando dele, né? Jaco, o Patrulheiro Galáctico Mais um lançamento da Panini E mais um mangá do Akira Toriyama sendo lançado aqui no Brasil Então se vocês querem saber qual foi a minha opinião sobre o mangá Continua aí no vídeo Nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre Jaco, Patrulheiro Galáctico Quem sabe aí te ajudar a decidir se você pega ou não a obra Então continua aí a coisa vinha, então nós vamos fazer o review desse mangá E pessoal, como sempre, todo vídeo de review tem um resumo da obra sem dar muitos spoilers E do que se trata o mangá Jaco, o Patrulheiro Galáctico Quem assistiu aí a minha review de vamos falar de coisa boa, vamos falar de Katsura Akira Lembra que no mangá já foi nos introduzido o que que era os Patrulheiros Galácticos Inclusive se você já leu, você sabe quem são Pra quem nunca leu Katsura Akira, nunca leu Jaco Vou falar o que que são os Patrulheiros Galácticos Eles são como se fosse a polícia da galáxia Então eles são responsáveis por manter a ordem na galáxia inteira E o Jaco, ele é um desses Patrulheiros Ele estava vindo pra Terra pra fazer uma inspeção Porque a Patrulha Galáctica, olha só o pé, você tá pensando nessa parte galera Porque a Patrulha Galáctica identificou uma nave alienígena indo em direção à Terra Dentro dessa nave estava um alienígena que iria destruir a Terra E esse alienígena, ele pertencia a uma raça Olha aí, cara Ele pertencia a uma raça que gosta muito de batalhar São muito arruaceiros, mal educados E que tem uma certa característica no corpo que os Terráquios não tem Deixa aí no ar essa referência Só que no meio dessa viagem, como ele estava muito distraído Ele acabou batendo na lua E a nave dele acabou quebrando e ele caiu na Terra E ele cai no mar, no meio de uma ilha Nessa ilha mora o velho Omori O Omori vai lá e ele salva praticamente o Jaco de se afogar Na verdade o Jaco mesmo, ele consegue se salvar Ele é forte, então ele pega a nave dele que caiu na água como se não fosse nada E ele se apresenta para o Omori como sendo um patrulheiro galáctico Que veio para a Terra justamente para impedir esse alienígena Que iria chegar dentro de três dias para destruir a Terra Como a nave dele quebrou E a nave dele é uma nave alienígena A tecnologia da nave não existe na Terra Ele precisa consertar a nave para que ele possa ligar lá para os patrulheiros galácticos Ou para que ele possa mesmo retornar para o seu planeta de origem E o Omori, como ele é um engenheiro Ele acaba ajudando o Jaco nisso Então enquanto eles tentam arrumar a nave O Jaco tem que ficar na Terra Durante essa estadia do Jaco na Terra Eles acabam conhecendo a Taitis Ela é uma menina que ela quer ser uma escritora E por isso ela acaba viajando pelo mundo para acolher informações Em uma das peripécias do Jaco Afinal ele não é muito acostumado com o jeito dos humanos Ele acaba achando sempre os humanos uma raça muito inferior Pelas atitudes que eles tomam Ele acaba salvando a Taitis De várias pessoas que estavam querendo fazer mal para ela Assaltando ela, batendo nela, enfim E nisso ela acaba seguindo o Jaco e o Omori Até a ilha onde o Omori mora Então nesse mangá basicamente a história é essa Eu não vou contar mais coisa Porque senão as pessoas falam que eu estou falando a história inteira Então se você quiser saber o que esses três vão aprontar nesse mangá Você precisa ler o resto Mas eu já adianto O Jaco é cheio de referências a uma certa história Não vou falar para não estragar aí você Deixa no ar E ele não é só isso que eu falei Tem muito mais coisa dentro dessa história Bem galera, sobre o que eu achei do Jaco, o patrulheiro galáctico Não é a primeira vez que eu leio essa história Na época em que ele saiu lá na Shonen Jump Eu acompanhei o lançamento Ele é um mangá em volume único Então ele também é um mangá one shot Então você aqui vê o começo, o meio e o final da história Tudo já nesse volume As histórias do Akira Toriyama eu gosto muito Dragon Ball eu confesso que não é a minha obra favorita do Akira Toriyama Meu Deus, que sacrilégio Porque o Dragon Ball até uma certa parte eu gosto muito dele Depois eu achei muito enjoativo porque fica só repetindo a mesma dose Como eu já falei nas reviews do Dr. Slump e do Katsura Akira O forte do Akira Toriyama é a comédia Aqui no Jaco a gente meio que tem a junção das duas coisas que o Akira Toriyama já desenhou Que foi comédia e batalha Porque o Jaco ele também batalha Só que a história ela também tem a comédia E aquela comédia à lá Akira Toriyama Com coisas simples, coisas bobinhas Jogo de nomes pra fazer duplo sentido E eu particularmente gosto muito disso E na história dele isso fica também muito bacana É uma história assim, pra você super descontrair Não é uma história pra você levar a sério E como eu falei, por ela ser cheia de referências Os fãs de uma certa outra obra do Akira Toriyama Também vão gostar bastante Inclusive, aqui no Jaco, no final A gente tem uma história chamada Dragon Ball Minus Que ela vai contar sobre os pais de um certo personagem Que inclusive esse certo personagem era o alienígena Que o Jaco tava indo lá pra terra pra destruir ele Pra que ele não destruísse a terra Então, fãs de Dragon Ball também vão adorar o Jaco Até mesmo porque o Jaco, ele depois virou um personagem do Dragon Ball Super Então, pra quem gostou das aparições dele no Dragon Ball Super Vai gostar também aqui Porque o Jaco, mano, além dele ser um personagem super atrapalhado Um personagem muito egocêntrico, né? Porque ele se acha o foda Realmente, ele se acha o foda Não tem outra palavra que eu encontro pra falar isso Mas, ao mesmo tempo, ele tem um senso de justiça muito bom E, por dentro, ele é uma boa pessoa Eu, particularmente, gosto muito desse one-shot Desde a época lá em que ele foi lançado E saber que agora a gente tem a oportunidade de ter esse mangá aqui É muito bom Em relação à qualidade da edição Ela tá com a qualidade, sim A mesma qualidade do Dragon Ball A mesma qualidade do Dr. Slump E a mesma qualidade do Katsura Akira Que foram outros mangás do Akira Toriyama Que foram lançados aqui no Brasil E, realmente, galera, vai ser um padrão Isso já foi falado lá A Beth já explicou pra gente o porquê A editora japonesa aprovou esse padrão E falou que todas as obras do Akira Vão ter que ser publicadas nessa qualidade A menos que alguma outra obra Seja publicada em uma qualidade melhor Todo mangá do Akira Toriyama Que lançar aqui pela Panini A gente vai ter que se contentar com esta qualidade Ao meu ver Não é uma qualidade ruim Porque eu já me acostumei com esse padrão de mangás Com qualidade mais simples Páginas em papel jornal Porque isso acaba também não revertendo no preço O preço da edição está saindo a R$ 13,90 Que é o preço padrãozão da Panini Eu acho que o Jako Ele não é um mangá, na minha opinião Que também merecia vir publicado Com uma qualidade, por exemplo Como a de Vagabond Porque ele é um mangá mais infantil Do que voltado pra batalha Ele pega ainda mais Ele foca mais nesse lado da comédia Então, ao meu ver, não seria uma obra Diferente do Cidade da Luz Em que eu reclamei da qualidade Porque aquele one shot sim Merecia uma qualidade melhor Pelo padrão de desenho do autor Pelo tipo de história dele Então, com o Jako Eu não reclamo da qualidade Porque eu gostei Dessa qualidade Pra esse tipo de mangá Eu gostei Então, ao meu ver Está tudo bom Tanto em questão de qualidade Quanto também em questão de preço E se o Jako Vale ou não vale a pena de você comprar Eu acredito que vale Ainda mais se você for super fã De uma série aí, né? Não posso falar As referências são enormes, galera É uma coisa assim Que dá pra você conhecer mais Sobre o passado Afinal, quem fez esse daqui Foi o próprio Akira Toriyama Então, a gente não pode considerar Os acontecimentos de Jako Como não canônicos Como não fazendo parte do universo De uma outra história dele Faz parte sim E assim, é uma chuva de referência É muito bacana Ainda mais no final Que você conhece personagens Que já apareceram naquela série Só que eles menores Inclusive aqui A Taits Ela é a irmã De uma personagem Que a gente também conhece muito Nessa outra obra Do Akira Toriyama Então, eu aconselho você a ler É uma obra super tranquila Super divertida de ler Descontrai o tempo Aquilo pra você ler Pra passar o tempo E depois você falar Puxa, mano Valeu super a pena de ler esse mangá Eu, Joy Recomendo muito você ler E você ter esse mangá Na sua coleção Galera, então Essa aqui foi a minha opinião Sobre o Jako O Patrulheiro das Galáxias Se você gostou do vídeo Já sabe, né? Deixa aí o seu gostei Se inscrevar no canal Se você ainda não for inscrito Deixa aí nos comentários O que você achou Sobre o Jako E lá As referências que ele tem Da outra série Lá Começa com o D Depois tem o B Lá no final Agora ele também tem uma série Que será que Dá pra fazer também Teorias de Jako 4 vezes na Galáxia Galera, se você tiver alguma aí Pra elaborar Você também coloca aí Nos comentários Que a gente vai ficar por aqui Muito obrigado Teoria de Dragon Ball Super Galera Será que As teorias surgiram Por causa do Jako Porque se O Jako Tivesse feito uma coisa Que ele não fez No final da história Não existiriam teorias Então agradeçam A este personagem Por vocês Puderem fazer Teoria de Dragon Ball Super Tá bom? Tchau